Canto do Mangue é um reganto, ou seja, é um logradouro do bairro das Rocas. É uma colônia de pescadores situada no limite do bairro de Santos Reis, às margens do Potengi, que é o braço de mar. Eles falam que é o rio, mas o Potengi é um braço de mar. Aqui estão os barcos pescadores desta colônia Z4, que é o bairro da Rocas, bem próximo ao Porto de Natal. No limite de bairro entre Santos Reis e Rocas, há essa colônia de pescadores chamada Canto do Mangue.